Eiii, tamo de volta com mais Total War Dynasty. Vamos lá. Precisamos defender nossa ilha. Vamos ativar aqui o comando, que faz um tempo que a gente não ativa, né? Ou vale... Acho que não vale a pena ativar o comando do Príamo, né? Nunca vale a pena, cara. Hum... Eu ganho uma unidade de alto grau de reserva, isso é legal. Mas eu prefiro o bônus passivo que tá aqui. Eu vou deixar o bônus passivo aqui, é melhor. Bom, vamos lá. A gente tem que tomar Hiri e Cefalonia pra destruir o Ulisses aqui. E encerrar de uma vez por todas os nossos inimigos aqui. Talvez eu suba aqui pra onde tá essa região aqui. E destrua esses caras aqui e destrua o Aquiles. E aí a gente vence a campanha, galera. Falta pouco, ó. 61 de 70 pontos. Lícia e Rhodes tem duas regiões que precisam ser nossas. Deixa eu ver aqui a diplomacia. Daqui a três turnos eu vou poder usar a anexação forçada. Ah, eu provavelmente vou anexar o Aquiles. Deixa eu ver. Tem quatro regiões aí, olha. Será que eu consigo anexar? Não tem como, né? Tem... Ué, quatro regiões? Uma, duas, três. Cadê a quarta região dele? Ah, tem uma aqui, ó. Nossa, Aquiles. Tu me enganou, Aquiles. Safado. Então eu vou ter que anexar alguém que tenha três regiões ou duas. Deixa eu ver. Pitinos. Born for war. Frigia, Ascânia. We must be ruthless. Ahn, deixa eu ver. Alguém que tenha três pra valer a pena. Acho que não tem... Oh, Trácia. Trácia of Trácia. Eu vou anexar a Trácia. Provavelmente. Esses selvagens aqui serão anexados. Deixa eu ver se eu anexar a Trácia eu ganho o quê? Eu ganho dois pontos apenas. Um, dois, cinco. Nossa, olha isso aqui. Planaltos. Meu amigo, é muito ponto, cara. Que a gente ganha por anexar as regiões. Masha. Ok. A Polônia. É uma região que eu não preciso ter. Que é a dos Mayones. Acho que eu posso... Acho que eu posso tomar a região dos Mayones aqui. Nossa, devastaram duas cidades aqui. São demônios, cara. Esses caras são demônios. É tudo capeta. Vamos lá. Vamos passar o turno. Tem a quest aqui pra colocar um filho na corte. A gente vai expulsar o Aquiles no próximo turno. Simbora. Olha só. O cara atacou a gente. Como o povoado tá destruído por nós, né? Caramba, nós somos os canalhas. Eu vou lutar contra esses caras. Eu vou acabar com eles. Vamos salvar. Eu não quero lutar com a guarnição. A guarnição é tão ruim. Vamos acabar com eles. E vamos lá. Eu dividi o exército porque os caras sem carruagem. E eu não sei a velocidade que eles vão levar pra chegar aqui. E taquei o general aqui. Deixar ele nesse mato aqui. Aqui tem carruagem vindo, mais fundeiro. Aqui tem carruagem, mais fundeiro também. Ele separou todo mundo e eu vou proteger os pontos aqui. É a única coisa que eu posso fazer aqui que vai fazer diferença na defesa, né? Aqui tem três carruagens. Nossa, cara. A divisão das carruagens tá bem feita, né? Quem é que vai entrar em contato com a gente mais rápido? Eu acho que é aqui. Eu vou ter que usar... Os fundeiros e os arqueiros bem sabiamente aqui. Não tamo ferrado. As carruagens vão vir por último. Elas sempre vêm por último, né? Esses caras aqui, eu acho que é uma boa exterminar eles rapidinho. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá com os arqueiros. Rapidinho. Ou os carruagens se movendo já? Aí é sacanagem, né? As carruagens já tão se movendo já. Eu fui me posicionar aqui e os caras já tão se movendo. Vou ficar em modo de defesa aqui. Já dá pra sentar os caras lá? Caramba, já tão mirando aqui, ó. Já tão tacando pedra aqui. Se ela travar a diga, não pode faltar. Não pode faltar. Tá pegando na carruagem também, né? Aquele Lamassal ali prejudicou eles, ó. Tá todo mundo fodido ali no Lamassal. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Já tem uns caras vindo pra cá. Deixa esses caras parados aqui atirando. Ó. Tentou chargear aqui, se fodeu, ó. Nossa, esses padachinhos troianos já pararam o charge do cara aqui. Vai morrer tudo aqui, essas carruagens aqui. Não vão conseguir entrar. Eu vou mirar bem aqui com os caras aqui. Vai pegar tudo aqui atrás deles aqui. Ó, ó, ó. Pedradas. Droga, mira. Tá pegando o ângulo, né? Tá pegando, mas podia estar sentando melhor aqui. Aí já morreu tudo aqui. Já era, cavalos. Não vão passar, não. Eu tô acertando pedra nos meus amiguinhos, mas não tem problema, não. Ótimo, conseguimos aqui. Acabamos com os caras aqui. Pelo menos as carruagens aqui já eram, não voltam mais. Ahn... E pra cá você. Eu vou meter pedrada nos caras aqui. Até não ter mais como eu lutar. Olha aqui. Eu tô me defendendo muito aqui. Eu não tô tomando dano. A formação de falange é perfeita pra... Se defender desses projéteis aqui. Não mata. Esse cara não mata a gente, não. Filhos de Troia. Mais oito, mais... A gente ganha um bônus roubado aqui. Não morre ninguém aqui, cara. Esses caras tão tudo morrendo aqui, ó. Esses carros agem aqui presos aqui no meio. Olha lá. Não vai passar mais. Se fudeu. Aqui tá morrendo todo mundo. Voltaram as carruagens aqui desse lado. Eu vou de novo destruir aquilo ali, cara. Aqui tá vindo um general aqui, né? Não tem problema. Olha aqui, cara. Esses caras querem porque querem passar aqui, maluco. Aqui no meio não vai ter ninguém pra lutar. Provavelmente. Deixa eu tirar todo mundo que tá aqui. Vamos mover pra cá. Não vai ter ninguém pra lutar aqui com a gente, não. Mira aqui dentro. Mata os cavalinhos aqui. Olha isso. Adeus, carruagens. Agora vai ser um problema, né? E agora vai ter uns caras aqui enchendo o saco. Vamos vir aqui. Ninguém vai vir pelo lado aqui. Ótimo. Então vamos ficar aqui. Estica aqui. E você pra cá. Acho que eu vou vir pra cá com esse cara aqui. Pra proteger. Ó, tem isso. Ó, maluco aqui da carroagem, ó. Dando a volta aqui. Protege aqui, maluco. Aqui o general tá tentando, né? Ele atacou a gente aqui na formação. Vamos ficar defendendo aqui sem medo. Tem você aqui. Vamos dar a volta aqui. Vamos dar a volta aqui. Vem pra cá, pra dentro. Ó, pera aí, doido. Já tava vindo por aqui. Agora já era. Vou mandar esses lanceiros aqui nessa região. Os caras não conseguem atirar, ó. Tão acertando o próprio general aqui. Eles tão acertando o próprio general deles. Que isso, maluco? Cortou a mão do outro. Eu vou deixar os dois parados aqui. Se eu atacar, a gente vai tirar a formação e vai apanhar. Ataca aqui essas carruagens. Vai pra frente. Mais quatro de ataque, ótimo. Lá tem uma carruagem travada na lama. Aê, acabou pra eles. A carruagem era o que mais dava moral pra eles. Acabou. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Aqui a gente vai tá matando o general deles com os nossos berserkers aqui. Esses caras são loucos, escolhidos de Troia. Ó o cara, hesitou. Hesitou por um segundo a furar o outro. Toma. Letalidade desses caras é baixa, né? Não tem animação bonita. Bom, o general perdeu aqui. Acabou. Vamos vir devagar aqui. Com o escudo levantado. Marcha devagar aqui. Vai. Cata de costas aqui, maluco. Vai pra frente. Ué, não foi? Não tá indo? Agora tá indo, porra. Fugueira. Beleza, delotamos o general aqui. Acabou. Vamos vir aqui com os capa preto aqui. Aê, tá todo mundo fugindo. Vai acabar. Aê, ganhamos. Acabou. Destruímos os nossos inimigos aqui. Caramba, o maluco furou minha barriga, hein? Que isso? Se a vitória foi incontestável, o que que a animação final foi de vitória... Foi de uma vitória acirrada. Que isso? Que isso? Que isso? Recebemos um ataque aqui dos povos do mar. Cara, será que dá pra se defender? Eu acho que dá. Saqueadores exigiam de armadura. Ó, vamos salvar. Eu acho que dá pra se defender desses caras aqui. Eles têm... Ó, assaltantes com machado. Perigosíssimos. Caraca, essa unidade é muito perigosa, cara. Letalidade muito alta. Penetração fudeu. Vamos lá. E vamos lá. Eu vou colocar uns espadachins aqui. Do lado de fora. Eu vou atacar por fora aqui. Enquanto esses caras aqui defendem o portão. Os portões não, né? A entrada. Arqueiros e Egeus dão menos dano do que... Quer dizer, eles dão mais dano que os meus arqueiros, né? Só que eles têm... Eles vão ter que chegar perto. É o único jeito deles. Conseguirem fazer alguma coisa aqui. Esses caras aqui... Talvez vão apanhar. Mas tudo bem. Aqui tá morrendo, ó. Os nossos arqueiros estão acertando os caras aqui. Eu vou mirar nesses espadachins insulares que são mais fracos. Os fundeiros aqui estão trocando tiro com os caras. Esses espadachins aqui eu vou mandar pra cá. Os troianos. E eles vão destruir esses inimigos aqui. Esses caras vão jogar lança? Ah, eles estão jogando a lança por cima dos outros aqui. Vamos atacar aqui, que vai dar certo. Vai dar certo se fizer direito. Ali a gente já derrotou. Vamos vir pra cá agora. Vim pra essa direção aqui. Que a gente consegue acertar todos os disparos. Ataca aqui. Esse lanceiro já não tá aguentando a troca de porrada, não, aqui. Coitado. Aqui, é, aqui o cara já não aguentou. Bom, tem problema, não. Eu acho que aqui dá pra segurar. Vamos ver o seguinte. Segura aqui. Enquanto essas unidades aqui de longo alcance ficam aqui. Vamos mirar reto aqui. Mirar reto no... Ah, foi justamente o machadeiro que eu falei que era perigoso, que destruiu a formação aqui. Vamos mirar nas costas deles aqui. Pronto, tá matando tudo aqui. Vai matar os amiguinhos da gente também. Mas não tem problema, não. Só atirando aqui. Aqui é o seguinte. Todo mundo fica reto aqui. Esses caras aqui tem que mirar certinho aqui. Acho que eu vou é recuar pra cá. Enquanto esses caras aqui atiram aqui. Nosso general tá vivão ainda, hein. Nossos espadachinhos tão matando os caras aqui. Ó, o outro cara tá correndo atrás aqui. Tem problema, não. Vem pra cá, reto. Vem pra cá todos os arqueiros, caçadores. Vou mirar nas costas desses caras aqui. O general deles. Pronto. Pronto, tá morrendo. O general vai morrer. Já era. O general já era aqui. O general inimigo vai tomar uma rajada. Tá morrendo já. Esses caras indo tomar o centro da cidade vão tudo perder. A gente vai matar todo mundo aqui na flechada. Estão tacando fogo na cidade, mas vai todo mundo morrer aqui. Ó, o general tá morrendo já, ó. Boa. Caveirinha já. Caveirinha neles. Já não vai mais voltar a batalha. Caraca, esse aqui tá correndo atrás até agora, hein. Você tá louco. Aqui eu preciso ganhar, porque senão, né... Se não, a gente vai ter problema aqui. Atira aqui. Boa, acabou. Acabou, general. Acabou todo mundo aqui. Não tem mais general pra poder lutar aqui. Vamos voltar pra cá. Ataca! Nosso espadachim não tancou ir pra muito longe da cidade, né. Mas aqui a gente tá ganhando. Olha, escudada na fuça. Bate nele. Ah, morreu. Caramba, mano. Cortou tua cabeça. Trouxa. Vamos lá. Tiro arqueado. Mira aqui. E esses caras aqui, tiro arqueado também. Não, múltiplo não. Pera aí. Direto. Isso. Não, pera aí. Múltiplo. Caralho, tá bugado? Ok. A opção de disparo arqueado não tá aparecendo. Mas tudo bem. Mira aqui no meio. Vamos mirar aqui no... Ah, agora... Ué, agora tá normal, ó. Agora parece que tá normal. Sei lá. Tava bugado, eu não sei. Aqui... Talvez vale a pena correr atrás. Acho que vale a pena porque esses caras são perigosos, né. Dá aquele shade bolado atrás deles aqui. Ó, vamos vir aqui. Será que eu consigo passar por aqui? Não consigo dar aquela volta aqui sinistra. Vamos lá. Aqui eu não tô conseguindo acertar ninguém, cara. Mira aqui. Dispara o misto. Vamos lá. Agora sim. Agora eles vão atirar. Caramba, que merda, hein. Agora tá voando flechado aqui, ó. Pelas costas aqui dos caras. Agora... Ai, carai. Quase que o cara fugiu aqui, hein. Vamos lá. Vira aqui. Atira nas costas dos caras aqui todo mundo. Pedrada. Vocês não vão fugir não, né. Ah, tem um cara batendo na gente aqui, ó. Pedrada nas costas aqui. Ah, o cara fugiu. Porra. Ganhamos, encerrada. Tá de mena, mas foi boa. Aê. Uma pena a gente não conseguir matar o general pra roubar item, né. Vazar aqui, seu merda. Me dá comida. Os caras querem porque querem que eu pare de ser amigo dos pala, né. Não. São meus amigos. Ok. Ahn... Eu acho que o Aquiles não está mais na corte, né. Trama desmascarada. Recusar. Ahn... Vou colocar meu filho aqui. Vamos lá. Vamos lá. As tia, Anax. Pronto. E completei a missão. Nomeei meu sucessor na corte. Perfeito. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos tretar aqui. Cefalone é uma cidade grande. Eu acho que eu vou lutar o cerco. Prince Hector. Adeus. Coitado. Ahn... Só esperou a morte. Ahn... Me dá toda a tua comida, teu bronze. Não tem mais o que fazer aqui. Esse bônus que eu tô é de Apolo. Cefalone é bem aqui. Será que já dá pra atacar agora? Unip. Já dá pra fazer um cerco aqui. Caramba, só machadeiro, fundeiro. Ok. Fazer umas torres de cerco. Cara, eu vou botar umas escadas, né? Não é melhor? Escada é melhor. Não tem muito arqueiro. O problema do cerco é arqueiro. É perfuração. É quando tem muito arqueiro. Porque aí a gente não consegue subir as escadas sem perder vida. Presença na corte. Anexação forçada só no próximo turno. Ahn... Se eu desacreditar, se eu tagear, ameaçar... Ahn... Esse cara aqui... Vamos pegar... Vamos ameaçar... Não. Não quero ameaçar. Desfalcar meu próprio aliado. Vamos desfalcar, vai. Não, não vale a pena. Eu quero que ele fique aqui, esses caras aqui, que são aliados meus. Ahn... Vamos fofocar aqui. Desconto na corte. Ahn... Entreposto de... Não, recrutamento. Pera aí. Entreposto militar, não. Vamos lá. Entreposto de gestão. Gestão. Pronto. Perfeito. Ahn... Melhoria de 12 povoadas. Ahn... Outis. Aqui em Esparta eu ia fazer o quê mesmo? Acho que eu ia fazer isso aqui, né? Eu ia fazer... Em Esparta eu ia fazer o monumento trolhando, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Minha mão de obra não cresce. Demora a crescer. Vamos melhorar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui. Eu preciso de mão de obra aqui pra poder desfazer o negócio. Pra poder fazer o prédio de Micenas. É o prédio de nível alto. Aqui vai revoltar? Sério? Caramba, essa região dá muita comida. Será que essa região vai revoltar aqui? É chato, né? Acho que é porque tá revoltando de todos os cantos, né? Como tá revoltando em todos os lados, já começou a revoltar aqui também. Vou fazer um exército aqui em Eritre. Não, não dá. Não tem... Vamos fazer um exército aqui. Vamos recrutar esse general aqui. Ó, o Troilo tá com a vida baixa, né? Deixa ele lá. Vamos recrutar esse cara aqui. Esse cara aqui... Ele é meu filho, esse cara? Eu não lembro desse cara aqui, hein? Eu tenho tanto filho que eu nem me lembro. Machado comum. Pra penetrar a armadura. Sandálias? Sandálias da humildade. Spoiler de batalha. Eu quero que esse cara se mova rápido. Então eu vou querer que ele vá pra ali, pra aquele lado ali. Ele vai ser épico! Acho que ele é filho sim, 19 anos. Ele é novo. Deixa eu ver. Lanceiros orientais. Combatentes litorâneos de clava. Olha, são unidades ok. Vou pegar dois lanceiros e dois arqueiros pra poder cercar o inimigo ali, caso precisar. Eu vou pegar os três bônus aqui e vou vir direto pra cá. Se revoltar, a gente impede a revolta. Prince Paris. Prince Paris. Aqui quebraram algo? Não. Esse cara aqui, o derrotado, vai ser morto por nós. Eu não quero perder carruagem, então é provável que eu tenha que lutar. Não vou perder nenhuma carruagem. Eu sabia que eu tinha isso em mim. Eu não vou pegar cura, me dá comida. Perfeito. Destruímos os povos do mar, né? Não, ainda tem gente, né? Ainda tem uns caras. Ele tem o especialista montado que é perfeito. They see me roll. Esse aqui é muito bom de pegar. Mestre da caça também. Mestre da caça. Deixa eu ver. Vamos começar a pegar isso aqui agora. Quando eu tiver nível três aqui. O Paris não vai precisar upar, né? Agora que eu tô me lembrando. Essa... Essa campanha vai acabar rápido. A gente não vai precisar ficar dominando todos os territórios e tudo mais. Aeneas de Dardânia. Vamos lá. Cerca aqui com o Enéas. E vem aqui com as tia, Nath. O nosso sobrinho. Faz um cerco aqui, no forte. Pronto. Acontece-os. Acontece-os. É Nath ou Dardânia. Agora dá pra atacar aqui. Vitória incontestável. Eu... Eu acho que eu vou lutar. E... Vamos lá. Vamos botar nossos... Archers aqui na frente. Nosso exército bonitinho aqui. Bonitinho. Ali é o seguinte, ó. Jovem pra cá. Vem pra cá devagar. Eu botei todo mundo que joga as coisas aqui, ó. Esses malucos aqui de guerrilha. Que jogam a lança. A lança deles causa medo. É uma habilidade muito maneira. A lança desses caras causa... Olha lá. Eles têm até, ó. As agaias destruidoras de armadura. Roubada. Aqui já era. Lanceiros aqui. Os tudo morreram já. Não tem como lutar com a gente não, cara. É a... Os céus vão escurecer com a gente aqui atirando. Ó, ó, ó. A morte vindo. Caralho. Morreu tudo. A morte vindo de cima, cara. Death from above. Death from above. Aqui. Perfeito. Aqui eu já não sei. Eu acho que eu vou meter lança nesses caras aqui. Ou todo mundo vai... Acho que meus carinhas estão atirando aqui lança, né? Vamos vir pra cá. Machadeiro, lanceiro. Esses caras vão tudo apanhar. Vamos lá. No que esses caras aparecerem aqui na frente, eles vão tomar a lançada na cara aqui. Vamos destruir as armaduras deles aqui. Dar bônus aqui pro cara que tá apanhando. Olha só. Destrói as armaduras dos caras aqui com lança. Meu amigo. Humilhação total. Vamos lá. Todo mundo no modo de defesa aqui. Vamos lá. Nossa, tá morrendo todo mundo. Não tá sobrando ninguém. Mirando o general inimigo aqui. Não é pra se morrer, meu amigo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esses caras vindo aqui vão ter que ser trucidados. Vamos agora. Aê. Destrói a armadura. Não tá funcionando não. Caralho, tá morrendo. Agora o cara tá fugindo. Carruagem. Carruagem. Aqui os caras tão segurando aqui os lanceiros jovens, né? Por algum motivo. Não morreu ninguém. Olha só. Porradão que foi a carruagem aqui. Acabou pros caras aqui. GG, ganhamos. Ainda bem que a gente lutou. Perdeu vida só quem tinha que perder. Caramba. Aê. Tomamos a cidade. Eu não vou espoliar. Espoliar demais gera revoltas. Espoliar demais a cidade pode gerar... Oi, vou destruir isso aqui. Isso aqui não é pra ter aqui, não. Isso aqui eu vou deixar. Não precisei tomar aqui. Vamos embora daqui. Ah, dá pra recrutar uns caras na... Unidades de Perseu, não. Isso aqui é... Isso aqui é na água, né? Caramba, lanceiros e titas... São fortes pra cacete. Olha isso, cara. Forte contra a unidade, guerreiro da tempestade, recebe ataque de flanco. Eles são tipo nível 3, melhores do que os guerreiros de lance escudo. Os lanceiros e titas são muito superiores. E custam a mesma coisa. Olha isso. O que é isso? Ah, deixa eu ver... Acho que eu não vou precisar de um exército grande aqui, né? Agora que eu tô pensando. Eu tenho um exército tão ok. Deixa eu ver... Carruagens aqueias. Não tem muita carruagem impressa, não. Olha isso. Carruagens leves da Trássia. Carruagens anatolianas pesadas. Acho que eu vou recrutar umas carruagens aqueias só pra poder ter. Pronto, mete umas 4 carruagens aqui. Aqui em Hiri... Acho que eu vou upar. Vou upar pra não consumir bronze, né? Tô com bastante comida. Mesmo que eu gaste... Pra manter os soldados, eu... Eu ainda assim tenho bastante comida. Eu acho que agora com os 3 negócios upados aqui, o Enes tem uma reposição decente. Revolta vai acontecer de qualquer jeito. No próximo turno eu vou poder anexar. Eu tô com 61 de 70 pontos. Eu vou anexar a cefalônia, eu vou ficar com bastante pontos. Aí eu vou anexar outras regiões aqui. Eu vou ganhar mais 3. E é isso aí. Eu quero que os meus aliados dominem a região de Felos, que é essa região aqui. Mas parece que ninguém tá atacando aqui, cara. Ó o cara. O cara fez um exército gigante aqui. Ninguém atacou aqui, cara. Os lícios estão chegando aqui. Mas tá demorando muito. Os carrius não vão, não são confiáveis. Deixa eu pedir pra eles entrarem na guerra. Eles estão do lado ali, cara. Vocês estão do lado... Os tereus, no caso, né? Vocês estão do lado, cara. Entra na guerra contra esses caras aqui, que eu... Eu caso um filho meu aí, ó. 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 Vai uma filha minha pra aí. Um filho teu novo aí, ó. Pronto. Não quer, né? E se for só contra a Frigia? Caralho, não quer buscar acordo. Ele quer território. Ele vai me dar um. Ele vai me dar a Arcasia. Eu entrego a Eritrea pra ele. Olha. Vamos lá. Vocês entram em guerra. Pronto. Não tem problema entregar um território ali, porque ele é meu vassalo. Pronto. Entra em guerra com a Frigia Ascânia, seu merda. Entra em guerra aqui. E ataca esses caras aqui, o exército do cara aqui, pelo amor de Deus, cara. Os títidas... Caraca. Os caras não atacam, não. Eles vão atacar agora. Eu acho que eles vão atacar agora a região de Isaura. Mas que demora, hein? Vamos melhorar aqui. A Arcasia é nossa. Caramba, ganhamos uma região, ó. Aqui em Holds tem que construir alguma coisa. Olha, ouro, cara. Perfeito. Aqui eu vou desfazer... É... A mão de obra. Eu vou fazer o prédio que dá dinheiro aqui. Ganhamos mais um prédio de ouro, cara. Olha só. Deixa eu ver se a gente consegue fazer trade com alguém. Eu preciso de comida, meu nobre. Dois mil de comida por... Quinhentos... Olha só. Vou pegar mais comida. Pronto. 100 de ouro pra você e comida pra mim. Eu já não vou quebrar. Comida. A comida vai durar bastante tempo. Aqui eu tô com bastante legitimidade, ó. Na corte. 320. Bastante legitimidade. Será que eu vou expulsar alguém da corte? O Deus acreditável me dá mais legitimidade. Vamos passar, vai. Vamos passar e vamos tomar cefalônia. Ah, o Heleno tá aqui. Eu tinha me esquecido que eu tinha o Heleno, né? Que eu tinha esse filho aqui. Vamos vir direto pra cá. Pra Samus. Vindo pra cá, pra Samus, eu recruto um exército melhor. E aí a gente cai na porrada com os caras dali de cima. Quinossos tomou essa região aqui, cara. Eu acho que eu vou vassalar Quinossos. Deixa eu ver. Se eu vassalar Quinossos, que tem duas regiões... Acaba a guerra. Se eu anexar forçado, provavelmente. Aí eu tomo o Tarun Tasha e devolvo pro Kurunta. Pra facção do Kurunta. Vamos lá, vamos passar. Cadê o cara? Já chegou aqui? Ou parou no caminho? Chegou. Vamos lá, vamos passar. O cara quer casar um filho meu com a filha dele? Eu vou aceitar, vai. Mas ele vai... É um casamento político, ele não vai embora. Olha, nos atacaram no campo de batalha, é? Eu acho que o Heitor dá conta. O Heitor consegue... Acabar com esses inimigos aqui. Graça de Apolo. Exército de Apolo. Vamos lá. Salva. E deixe que eles venham. Será o fim dos Arcádios. Cefalônia será nossa. E vamos lá. Lembrando que o inimigo tem superioridade, né? De unidade de longo alcance. Tá chovendo para um cacete. Vamos ter que entrar no meio das árvores aqui. E se proteger. Opa. Do nada. Caralho. Do nada. Do nada a gente deu de cara com o inimigo aqui, cara. Tá, tá, tô fudido aqui. Aqui eu tô fudido, peraí. Tá travando pra caralho. Essa chuva tá fazendo travar pra caralho. Essa chuva tá... Olha isso, cara. Não dá pra fazer nada. Olha isso, maluco. Um clique, uma travada. Um clique, uma travada. Essa chuva, cara. Vamos lá. Aqui fudeu. Tá vindo um cara aqui, ó. Do nada, cara. Os inimigos tudo desapareciam. Tudo num canto. Vamos lá. Ufa, aqui. Por que que esse cara não andou? Sai daqui, ó, fundeiro. Tem um fundeiro louco ali, lutando ali. Ainda bem que a gente tá no meio das árvores, né? No meio das árvores não tem problema. Vamos vir aqui. Cadê o outro cara? Beleza, aqui a gente ganhou. Tecnicamente. Seguramos aqui o cara. Mira ali. Com a chuva atrapalhando pra caralho todo mundo aqui. Esse cara aqui parece que tá conseguindo voltar. Dá um debuff ali. Sabe contra quem luta. Dá um debuff. Pega o cara pelo flanco aqui. Aqui tá vindo uns espadachins aqui. Já vão mover esses caras aqui pra cá. Porque senão a gente vai apanhar aqui. Deixa eu ver Pra cá Segura esses espadachinhos aqui É foda, cara Se a gente não segura aqui, a gente perde A travada atrapalhou no começo, mas a gente vai ganhar Vem pra cá dar porrada Esse cara aqui tá vindo Os machadeiros aqui Tem um cara passando pelo meio Ah, filha da puta Vamos atirar nesse cara aqui Esse cara passando pelo meio é complicado Aqui a gente consegue matar esse cara aqui Com pedrada aqui no meio Não vai ser fácil, mas dá Não vou nem entrar ali, cara Se eu entrar ali, eu vou me matar Boa, derrotamos aqui Esparo arqueado Vim pra cá Expulsamos o cara daqui do meio aqui Gods go with us In good order I'm not staying here to get killed In good order At your command Move out Beleza A chuva acabou com eles A gente só tá ganhando dos fundeiros deles Porque a gente tem maioria Se não fosse os fundeiros nossos A chuva pra atrapalhar eles A gente tava fudido Beleza Aqui a gente tá ganhando aqui, ó Eita Boa Aqui é nosso Aqui é nosso Manda os caras vim pra cá Mira lá No outro lado Esses caras não tão andando não, velho Tem alguma coisa errada Aí, agora tá andando essa porra Agora os caras tão andando aqui Vamos pra cá Vim pra cá Heitor, vim pra cá Vim pra cá Esses machadelos aqui Ataca aqui Maluco Essa batalha Tá firme o cara aqui Pufa aqui Pufa esses caras aqui Tem um merda vindo pra cima aqui Bate aqui Mais um general vindo aqui, cara O cara não desiste, não Filho da mãe É aquele general que não morreu no começo, né Aí, aqui a gente botou pra correr, ó Um vai botar pra correr Dois Vai ser uma batalhazinha de atrito, né Dois tipos de atrito O jogo travando e as unidades Vem aqui esses arqueiros aqui pra cair na porrada Vem os fondeiros aqui pra atirar nos caras aqui Os caras tão mirando direto pra gente, impressionante Já mira aqui Boa, matamos um dos generais Vem aqui você Aqui parece que a gente tá atirando nos caras, né Tá morrendo aqui, ó Esse cara não vai conseguir chegar nos fondeiros aqui Caraca, cara Caraca, mano Chegou Aí é foda Chegou com a vida na merda Vai morrer Faz aqui Uma parede aqui Aqui a gente tá matando todo mundo Mas eu Cara, não se mexe aqui Agora Acabou Maluco Conseguimos Que batalha fodida, hein Se não fosse essa chuva E essas árvores E a surpresa que o inimigo pegou a gente aqui do nada A gente teria ganho mais fácil GG Ah, e a travada atrapalhou também Aê Não perdemos nenhuma unidade Vamos pegar cura pra eles Obtive cordas pesadas É um item interessante, né Mas não vou nem usar Prince Paris Nossa, ele ajuda no cerco Mas não é bom Vou colocar no Paris aqui, mano Não é nem útil esse item Tecnicamente é um item ruim Vamos vir pra cá com o Paris A gente já matou o cara ali 61, 70 pontos Estamos quase lá Cefalônia vai ser nossa Deixa eu ver aqui A gente já ganhou, né A gente poderia atacar Cefalônia agora Daria vitória acirrada A gente ia perder poucas unidades Deixa eu juntar aqui com o filho Fighting for Ares Fighting for Ares Pronto Junta um exército no outro aqui Vai ser vitória incontestável, né E ninguém vai perder vida Quer dizer, as unidades de carruagem Eu vou perder vida Eu não tô nem aí Carruagens são tão chatas De maneirar De encher a vida Que eu não tô nem aí Pelo menos elas mataram muito, né 60, 50 Valeu a pena Ocupa Bom Toda a Cefalônia é nossa agora 63, 70 Agora como a gente vai Tomar os outros lugares É a questão Eu acho que eu vou jogar todos esses caras aqui dentro Depois E vou vazar daqui Deixa eu ver Aqui vai ser uma província de recurso, né Portaleza de Ítaca Interessante Precisa estar nível 5 o lugar Vamos melhorar Satisfação, relações diplomáticas Não sei se isso aqui vale a pena Eu vou pegar, vai Corinto Precisa de upgrade Deixa Corinto com upgrade Chantagem, desacreditar Funcionou Vamos desacreditar o aliado aqui O desacreditar já começa alto aqui, hein Já começa tipo 100% Construção Holds Aqui eu preciso fazer o prédio Ah, aqui não dá pra fazer o prédio especial, não De Como é que é o nome? O prédio de O maldito prédio de Que dá ouro Tem que ser na capital O que que eu ia fazer aqui mesmo? Eu ia fazer Isso aqui Só que eu preciso de 7 de mão de obra Ah, mão de obra que nunca sobe Complicado Eneas vaza daqui O mapa já é todo nosso aqui, né Vamos subir aqui pra região dos Beossos Vem pra água primeiro, né O jogo tá Ele podia sair por ali Mas o jogo insiste em botar ele pra sair pelo porto Uma mera formalidade Mas ele podia sair pelo cantinho Ao invés de sair pelo porto Cara, eu vou trocar os fundeiros cananitas Não que eles sejam ruins ou alguma coisa Mas eu vou trocar Os fundeiros troianos parecem melhores Deixa eu ver Parecem bem melhores Vamos lá Pronto Parecem bem melhores esses fundeiros aqui O Heitor não tem carruagem, né Acho que uma unidade de carruagem seria boa Uma unidade pra meter um atropelo nos caras Deixa eu ver Acho que não tem Carruagem stráceas Carruagem stráceas são Vou pegar uma, vai Pra completar o exército aqui Aqui revoltou Revoltou Pega aqui Bônus de Zeus Bônus com Zeus Pega aqui manutenção Deixa eu ver Volta pra cá Pra região de cima Vem pra cá rápido Acho que eu vou deixar esse lugar aqui Desse jeito, né Tanto faz o Deus Que a gente vai orar aqui Eu vou fazer o templo Na moral Eu queria muito fazer esse prédio aqui Em Esparta Mas vai demorar um ano Pra gente conseguir a droga do Do Das sete de mão de obra Acho que eu vou fazer um templo aqui Aí quando eu tiver a mão de obra ociosa Eu vou lá e pego esse negócio aqui Vamos lá Heleno Carai, tá demorando muito Vai tomar a região de felos Quando? Esses caras tão Tão com o cu dando bote Os caras não tomam a região nunca Vamos vir pra cá Pra essa região aqui De Samus Acho que eu vou ter que subir Com o exército do Heleno aqui Vou ter que vir aqui Impedir o exército Ó, os caras tão vindo daqui, ó Tão tudo aqui em cima Com o exército pequenininho, cara Isso não faz sentido, cara A Yala é muito burra Ela pega os exércitos pequenininhos Fica parada no lugar Ao invés de lutar contra os caras, né Deixa eu ver Pega dois espadachinhos bons aqui Vamos ver se eu consigo Vassalar alguém por diplomacia, né Melhor coisa que a gente faz Droga Falta um turno Mas deixa eu ver se dá pra vassalar Algum Itita Algum invasor frígio A Trácia não dá Eu vou ter que usar a habilidade De anexação forçada É a única forma de vassalar a Trácia Deixa eu ver Aliança defensiva Não Tem uns caras que nunca vão querer Simério, não Mayones, não Eles querem Andrasteia Que é essa terra aqui Não vou Não tô afim de entregar pra eles, não Ou eu entrego Será que vale a pena? Pedra eu tenho bastante Vamos entregar, vai A gente faz uma aliança defensiva com eles Pronto Vamos ver como é que ficou aqui agora 64 e 70 Beleza A gente dominou Umas regiões aqui importantes A Polônia Essa região aqui já foi Caramba, cara Holds e Lícia estão faltando agora Não dá pra organizar jogos, né Mesmo que você organizar jogos Não vai adiantar Tem um monte de revolta Nas terras dos caras aqui Eles nunca lutam Ai, cara Ai Que dificuldade é ser rei da Grécia Dinheiro por comida? Aceito Comida Aceito Me parece Me parece que tá rolando um baita de um ataque aqui 11, 7, 11, 15 Eles vão atacar pelos e vão tomar a cidade A cidade será nossa E eu agora posso anexar a Trácia Vamos lá Passou o turno Cadê a Trácia? Cadê? 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 Pronto Não pode Ué É até dois Que estranho Eu pensei que fosse até três Ah, é até dois Tá bom Tá bom Se é até dois Vamos lá Até dois Vamos lá Ahn Quinosos Quinosos vai ser nossa E aí a gente captura a ilha deles ali Perfeito Com Quinosos sendo nossa 68 pontos A gente unifica a região de Holtz Essa região aqui é nossa agora, ó Perfeito, cara Aqui eu vou desfazer isso aqui, não precisa Perfeito, cara É nossa Nossa Região E aí vai ficar faltando só dois pontinhos Que a gente vai conseguir quando a Alicia invadir Quando a Alicia invadir a região ali e tomar a Frigia Ascânia Será que eu devo só passar o turno e esperar? Que os meus aliados tomarem a cidade? Ou eu vou lá participar da porrada? Unidade de funda Pronto Eu acho que Eu devo ir E ajudar, né? Ao invés de ficar esperando os aliados Se matarem ali por mim Melhor aqui Aqui em Ciclades Melhor aqui Pronto Agora eu posso ter os melhores lanceiros do jogo se eu quiser Cefalônia Deixa eu ver Vamos pegar aqui o templo de Apolo Cara, meus exércitos estão tipo muito longe Enes consegue matar esse verme aqui? Não consegue O cara tá tipo do outro lado do rio O Enes não consegue matar ele porque ele tá do outro lado do rio O Heitor consegue, né? Não consegue Olha essa merda Ó Olha essa merda Meu amigo Que jogo troll, cara Eu vim aqui e joga tudo aqui dentro Pega o bônus aqui de poder de andar Pra andar mais longe, né? Ahn Eu acho que eu vou recrutar Mais unidades aqui Uns fundeiros aqui Os caras não chegam aqui Isso é muito triste Vamos tentar emboscar Se o cara subir aqui ele vai apanhar Heleno Ahn Tem umas revoltas aqui acontecendo Eu acho que eu vou impedir essas revoltas aqui Do território aliado, né? Desse jeito o aliado não vai precisar voltar É uma boa lógica Se a gente impedir a revolta aqui O nosso aliado não precisa ficar voltando E aí ele pode focar no inimigo ali Cadê o Paris? Prince Paris Pega o bônus aqui Será que eu deveria tretar com o Aquiles? E atacar a minha voz E atacar a região de Piteleon? Acho que não, né? Vamos saquear Marcha Vamos ficar saqueando Enchendo o saco No próximo turno, é claro Esse filho aqui Precisa tretar, né? Vamos Vem aqui pra dentro com ele Recruta Dois correteiros do Zodíaco E cara Eu acho que assim que a gente passar o turno A gente vai ter uma vitória Nossos aliados vão tomar as províncias aqui De pelos Vai vir todo mundo aqui, ó Deixa eu ver aqui A guarnição do entreposto não é tão forte Então Eu acho que os caras vão tudo cercar aqui E essa província vai ser nossa Tenho quase certeza Vamos entregar Tarum Tasha Pra facção do Kurunta Cadê? É nosso aliado há muito tempo Negocia com ele aqui Cadê? Tarum Tasha Toma aí Vassalo Você vai ser meu vassalo agora Pronto Perfeito Toma tua capital aí E vira meu vassalo Maravilha Maravilha, Rogério Agora ele vai atacar junto com a gente A capital dele Sempre Sempre precisou Sempre teve que ser dele, né Porque Não é justo, né Com o mano Kurunta Ele morreu e perdeu a capital dele Coitado Vamos lá Pelos Você vai cair E a vitória vai ser minha Aê Vitória Eles capturaram a cidade Unimos a Grécia, né A Grécia tá mais unida agora com a gente do que antes A Grécia tá mais unida agora com a gente do que antes A Grécia tá mais unida agora com a gente do que antes A Grécia tá mais unida agora com a gente do que antes Aê Conseguimos Vamos continuar a campanha Apareceu uma quest Adotar um vassalo na dinastia Depois eu faço isso Bom, conseguimos aqui galera Caramba A Trácia nunca vai ser dominada por nós Ela vai continuar ali Nossos amigos Beossa estão vagando Para um lado e para o outro O Ulisses ainda tem um exército morrendo aqui Tem essa revolta aqui Olha, conseguimos Vitória 70 pontos cravados Ressalha não é nossa Mas Poderia ser né Estoque cheio, mais devoto Caso um dia eu queira fazer uma grande vitória Ou uma vitória definitiva com eles Eu vou ter que dominar toda a Grécia É impossível não dominar toda a Grécia Bom galera, obrigado por terem assistido Não precisamos de uma baita batalha Para derrotar nossos inimigos Vamos acabar Olha o cara aqui Olha lá Não foi Oh A emboscada do cara falhou A emboscada do Enes falhou aqui Que bugado Morram povos do mar Olha lá Minha carruagem vai morrer Olha isso Olha os arqueiros deles 200 de alcance 44 Foda né Morrão É isso Encerramos por aqui galera Próxima campanha Provavelmente será com Agamemnon E Não sei se eu faço com outro senhor babilônico Ou se eu faço com uma facção pequena Como Os cimérios Sei lá Vejo vocês no próximo episódio E Fui Tchau Tchau